Campeões, muito bem-vindos a esta família bonita do MTL que já conta com 33 mil membros. Hoje vamos voltar a ter novidades com a partilha de comentários, principalmente aos mais criativos, por isso responde em que medida é que o MTL te ajuda a estares atualizado sobre o mercado de transferências. Deixa o teu gosto, junta-te à nossa família e já sabes, ativa as notificações para estares sempre a par das novidades. Tiago Veia está à de saída e pode não regressar ao Benfica. O Cádiz garantiu o empréstimo do jogador por uma temporada, mas o Clube de Espanha até tem essa possibilidade de agarrar em definitivo o extremo no final da temporada. O acordo com o Benfica inclui uma opção de compra fixada nos 10 milhões de euros por 70% do passe. O atleta, agora com 22 anos, dava prioridade à permanecência na luz, mas deixou o futuro nas mãos dos encarnados. Ora, a direção considerou que este era o melhor caminho tanto para o jovem como para o próprio clube, que pode gerar um encaixe caso Tiago Veia se afirme na equipa da La Liga treinada por Sérgio González. O Antalya Spor da Turquia também estava interessado em contar com o extremo, mas o seu destino será mesmo a La Liga. Os encarnados finalizaram um acordo com o Wolverhampton para garantir o empréstimo de Gonçalo Guedes durante mais uma temporada. Nesse sentido, a oficialização acontecerá nos próximos dias. As águias procuram assegurar a continuidade do internacional português logo depois do final da temporada e restava apenas acertar alguns pormenores nas negociações. Os encarnados vão suportar uma fatia salarial do avançado, tal como já tinham feito na última edição do campeonato. Apesar da lesão de Gonçalo Guedes, que vai perder as primeiras semanas de competição, depois de ter sido operada ao joelho esquerdo em maio, nunca houve hesitação neste dossiê. Tanto os responsáveis encarnados como a própria equipa técnica queriam segurar o jogador até ao verão de 2024. Ele, que foi formado no Seixal, queria regressar depois de em 2016 ter sido vendido ao PSG, sente-se em casa, deseja livrar-se do calvário das lesões e, por consequência, corresponder à confiança depositada pelos encarnados. Dessa forma, poderá relançar a carreira após ter perdido algum espaço nos lobos. Boas notícias provenientes do Departamento Médico do Benfica para Roger Schmidt. Nicolás Otamendi já treina com a equipa, estando na fase final da recuperação da entorce no joelho esquerdo. Quer isto dizer que o alemão vai poder contar com o experiente central na supertaça. É possível até que os benfiquistas possam vê-lo em campo já no domingo. É que Otamendi pode fazer parte das opções no particular com o Feyenoord e, caso esteja disponível, o treinador das águias quererá dar-lhe minutos de maneira a que o defesa consiga recuperar a algum ritmo. A última vez que subiu ao relevado foi precisamente num particular e esse Argentina-Austrália, disputada 15 de junho, revelou-se de má memória. Um choque ainda no primeiro tempo a envolver entre outros jogadores Enzo Fernandes ou obrigou o capitão dos encarnados a ser substituída ao intervalo. Depois, acabou até por ser dispensado o resto do estágio Alvis Celeste e partiu mais cedo para férias, acompanhado dos compatriotas Angel Di Maria e Lionel Messi. A direcção do Sporting está a seguir uma nova estratégia em relação às inovações de Nuno Santos, Gonçalo Inácio e Pote. Regra geral, a Sade Leonina tem aguardado pelo fecho de mercado para retomar estes processos, mas dado o peso destes atletas na equipa, a prioridade passa por acelerar as negociações já em curso de forma a recompensá-los pelo rendimento alcançado nos últimos anos. Naturalmente, cada caso é um caso e obriga a diferentes abordagens. Começando por Nuno Santos, é pertinente recordar que é o único deste trio que nunca viu revistas às suas condições contratuais desde que assinou pelos Leões no verão de 2020. Ele que estava vinculado ao Clube de Alvalade até junho de 2025, o Escardino assegurou de imediato um salário líquido anual de 700 mil euros, pois estava a ser alvo da cobiça do Futebol Clube do Porto. Aos 28 anos, alvo de sondagens de clubes estrangeiros, o estremo irá assinar pelo menos por mais duas épocas com a devida atualização salarial. Os primeiros contactos começaram antes do final da última temporada e serão intensificados no imediato. As situações de Pote e Gonçalo acabam por tornar-se mais urgentes face à cobiça de que são alvo. Gonçalo Inácio, agora com 21 anos, está na mira de clubes ingleses e italianos, uma situação já esperada pela SAD, que tentou renegociar o contrato ainda no final da última campanha, visando já o aumento da clausa de rescisão, que entretanto se fixou nos 45 milhões. A direção leonina está consciente que este valor não é suficiente para afastar o interesse dos tubarões e inicialmente pretendeu aumentá-lo para os 80. No entanto, este montante é considerado muito elevado pelo jogador e o acordo final deverá ser selado por um patamar intermédio, os 60 milhões de euros. O internacional português termina contrato em 2026 e terá a ligação prolongada por mais uma ou duas temporadas, mediante a atualização do seu salário. O jovem recorde se renovou em abril de 2022 e viu o seu vencimento atingir os 400 mil euros líquidos, uma verba que será novamente atualizada em alta. Já Pote, no final do jogo com o Genque, garantiu que ia renovar no prazo de semanas. O camisola 8 oferece 750 mil euros anuais e vai passar para o topo do teto salarial. Tal como Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves renovou até 2026 e o contrato deve ser agora prolongado também por mais um ou dois anos. Aos 25 anos, o contrato do transmontante está blindado por 80 milhões de euros. Nico González já realizou boa parte dos exames médicos e só falta resolver uma parte burocrática que se prende com a troca de documentação entre os clubes para que haja o anúncio oficial da contratação do médio do Barça que vai ficar ligado aos dragões até 2028. Depois de complexas negociações entre as partes e que contaram com a ajuda de Deco, o novo diretor desportivo dos Colé, ficou definido que o Futebol Clube do Porto vai pagar em várias parcelas 8 milhões de euros por 60% do passe do jogador, podendo mais tarde adquirir o restante por cerca de 4 milhões de euros. O Barcelona reservou 40% do valor de uma futura venda e ainda fica com o direito à recompra do passe por uma verba que requer confirmação, mas que andará entre os 15 e os 20 milhões de euros. Quanto ao dossiê de Alan Varela, o acordo entre Boca Juniors e Futebol Clube do Porto está praticamente acertado no que diz respeito a valores e forma de pagamento, mas há algo que separa os emblemas e que adia a viagem do médio rumo a Portugal. Os responsáveis argentinos pretendem segurar o futebolista até aos oitavos de final da Libertadores, sendo que a segunda mão do duelo com o Nacional de Montevideo está agendado para dia 8 de agosto, ou seja, na véspera da supertaça que os dragões disputam com o Benfica. Esta vontade do Boca é totalmente contrária ao desejo dos portistas que pretendem ter Varela a trabalhar com o plantel o mais rápido possível. O Futebol Clube do Porto foi ultrapassando as várias barreiras para chegar a um acordo, mas o Boca insiste em colocar novos entraves. Agora o jornal O Jogo a afirmar que o último terá sido a apresentação de garantias bancárias por parte dos dragões. Já o Jornal Record escreve que com base numa fonte conhecedora do negócio que uma eventual chamada de Alan Varela já para o próximo jogo será um sério risco para o acordo com o Futebol Clube do Porto. Segundo garante a imprensa Alguís Celeste, o próprio atleta está a pressionar o Boca para viajar o mais rápido possível para a Invicta. Maxime Dominguez é cara nova para o plantel Gilista. oficializou hoje o Clube Njoto, tem 27 anos, é médio e chega do futebol polaco para reforçar as opções de Vítor Campelos. Já o Sporting Clube de Braga afirmou a contratação de Iannis da Rocha, médio que estava no Terroir da França, sendo mais um reforço confirmado para a equipa sub-23 bracarense. Depois de ter voltado ao Passos em dezembro de 2022, Alexandre Guedes vai emigrar novamente para conhecer um novo capítulo na sua carreira, agora com a camisola do Petro de Luanda. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemos no próximo episódio.